Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar, moça do corpo dourado. Olá pessoal, Pio 4 BLA Gustavo, dando sequência aos nossos vídeos. Alguns colegas falaram assim, pô, mas você mostrou lá o hotspot de uma anteninha só, mas não mostrou aí o hotspot dual, como é que monta o hotspot dual e tal. Olha, o cartão é exatamente a mesma coisa, o cartão gravado que fica aqui, esse cartãozinho aqui, onde tem o P.A. Star, é processo de gravação o mesmo que nós apresentamos no hotspot aí de apenas uma antena, tá? Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, vocês estão vendo aqui o ventiladorzinho, ó, aqui no hotspot, que tá desmontado, né? Tem um ventiladorzinho. O que é que vem a ser isso? É essa placa aqui, ó. Inclusive a placa vem também com os espaçadores. Se vocês quiserem usar esses espaçadores metálicos, eu prefiro usar os espaçadores de nylon, que eu comprei lá na AliExpress, tá? Esses espaçadores de nylon e parafusos de nylon são melhores. Mas observa, ele tem uma chavinha aqui, ó, on-off, e nessa chavinha aqui que você liga a luz e o ventilador. Esse ventilador aqui ajuda a refrigerar e reduzir a temperatura do processador. Então, em cidades muito quentes, durante o verão, é muito legal você ter no seu hotspot esse tipo de placa. Ela vem assim, ela vem pronta, tá? O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar a placa Raspberry Pi. Eu tô até com uma aqui, Raspberry Pi 4. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma placa Raspberry Pi 4. Tá, nova. Tá vendo ela? Raspberry Pi 4. Placa novinha. Observe que aqui, ó, é o local onde você vai colocar o cartão micro SD, a memória gravada. Né? O que é que eu tenho que fazer? Muito simples, ó. Ele vem pronto. Você encaixa um aqui, encaixa aqui, encaixa aqui, ó. E aperta. Só isso, ó. Fazer mais nada. Tá vendo? Tá lá, ó. O ventilador vai refrigerar o processador. Tá bom? Então, essa é a função dessa plaquinha com ventilador que também eu comprei lá no Mercado Livre. Aqui tem até mais informações da plaquinha, se vocês quiserem adquirir também. Tá bom? É uma plaquinha. Ela tem uma luz verde e tem o ventiladorzinho. Então, aqui, ó. Ela tá montada aqui. Vocês estão vendo? O ventilador. A plaquinha. E aqui embaixo a placa Raspberry Pi. Tá? Como tá aqui, ó. Mesma coisa. Só que, nesse caso aqui, essa placa aqui é Raspberry Pi 3 e aqui é Pi 4. Essa aqui eu vou utilizar em outra atividade. Experiências que eu faço com Arduino, com SP86. Então, são outras experiências. Essa placa aqui é a placa MM-DVM. Dual. Que nós até fizemos o vídeo falando dela. Tem aqui os processadores, que são os transeptores. E aqui você tem o CI que faz toda a parte digital. Tá bom? Também é uma plaquinha que vem pronta. A única coisa que você tem... Como essa placa aqui, ó. Ela conecta de um lado. Na Raspberry Pi e Saipinos do outro lado. Aqui por cima, você vai colocar a placa MM-DVM. Então, tá aqui, ó. Placa MM-DVM. Vai encaixar aqui em cima. Eu queria mostrar pra vocês o display. Esse display é um display Nexion. De 2.8 polegadas. Esse case eu comprei no Mercado Livre. Aí foi Mercado Livre mesmo, aqui no Brasil. Custa aí, até um pouco caro, mas custa aí na faixa de 120, 130 reais. Você compra esse case, tá? E no caso, o display não. O display eu comprei na Aliexpress. E observa que o display, aqui de baixo, ó. Tá dando pra ver direito. Ele tem um lugar pra entrar o cartão. E eu prefiro fazer a programação do display usando o software. Então, tem o aplicativo Nexion. E você grava o cartão. E coloca aí, ele carrega. Tá? Não vou mostrar isso agora. Pode ficar aí pra um próximo vídeo. Então, o que que você fez? Você conectou a placa Raspberry ao ventilador. Isso é opcional. Se você não quiser usar o ventilador, você vai ligar a placa MM-DVM direto na placa Raspberry. Eu optei aqui por usar a placa, o ventilador. Que eu acho que é uma segurança a mais. Você conectou os dois aqui, ó. Empurrou. Pronto. Tá, tá. Tá feito aí o teu... O teu... No caso aí, o teu hotspot. Observa aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas... O preto é GND. O amarelinho... Vem próximo ao preto e o azul vem próximo ao vermelho. Tá? Então, essa é a sequência. Se vocês forem instalar o Display Nextion, ligar aqui. Aqui você coloca aquele Display Nextion OLED que fica grudado na placa. Tá bom? Eu... Furei aqui uma... Uma outra plaquinha pra ficar mais bonitinho. E aqui, agora vem a nossa... A nossa antena, né? As antenas. Lembrando, né? Como eu coloquei no vídeo, são... Dois tranceptores independentes. Então, por isso, você consegue, simultaneamente... Ouvir dois slots. Duas TGs. Então, eu posso até... Ficar com dois rádios. Um rádio eu fico escutando e falando no 724. E outro rádio... Eu fico, por exemplo, no 7492. Então, no NetBR, tá? Então, isso é opcional. Bem... Terminei aqui de... De montar. Vamos agora... Fazer um teste. Pra ver se vai funcionar. Não vou colocar todos os parafusos, nem os espaçadores. Porque não é esse o objetivo, né? Nosso objetivo foi só mostrar pra vocês... Como é que... Como é que isso funciona e como é que eu fiz a montagem. Tá bom? Quer tirar isso daqui? Facilitar aí. Porque tá sem os espaçadores. A antena... A outra antena... Tá bem conectado aqui. A gente faz uma... Uma última inspeção visual aqui... Pra ver se tá tudo certo. Se não tem nada encostando... Onde não deve. E vamos energizar. Tô usando aqui um banco... Um banco de bateria de 5 volts. Tá? Lembrando aqui que no caso desse... Dessa placa... Que é uma placa... RaspiBerry PI3. Alimentação é aqui. Aqui é... Saída de vídeo... E outras coisas mais. Então eu vou energizar ela aqui. Olha lá como é que já acendeu a luzinha verde. Tá vendo? Ah... Eu não quero ligar o ventilador agora... Porque a temperatura tá legal e tal. A chavinha aqui, ó. Eu venho aqui na chavinha... Desligo. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então ele tá... Iniciando o processo. Conexão. Vou aguardar um pouquinho. Então... Volto aqui... Volto a destacar aqui... É a placa... RaspiBerry PI3. Normalmente que se usa. Eu uso essa placa expansora... Com o ventilador... E iluminação... E aqui por cima... Eu coloco a placa... M-M-DVM. Tá certo? Ah lá... Já entrou. Se vocês observarem... Já tá lá o meu prefixo... Já tem... As informações de CPU... Temperatura... Tá tudo aí direitinho. Tá? É muito simples... É muito simples você programar esse... Esse display Nexio... É... Com... 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 Usando o programa... E usando o 6i... É... Um CI de 16... CI... Uma memória... Micro SD... De 16 GB... Você... Coloca todas as informações nele... E... Rapidinho... Você... Deixa ele pronto... Vou fazer um teste... No ecoteste... Para a gente ver se... Se vai funcionar... Ecoteste... Um... Dois... Três... Quatro... Experiência... Ecoteste... Experiência... Um... Dois... Três... Quatro... Apareceu o meu prefixo lá... Ecoteste... Um... Dois... Três... Quatro... Experiência... Ecoteste... Experiência... Um... Dois... Três... Quatro... Tá bom... Então era isso que eu... Basicamente queria mostrar para vocês... A gente pode... Também acionar aqui... O... Desconect... Para vocês verem... Pressionei o desconect... Aparece lá no... Meu indicativo... Desligado... E o rádio fala que está desligado... TG724... PU4... Bravo... Lima... Alfa... Gustavo... Fazendo Experiência... Boa tarde a todos aí... QAP... QRV... QRG... Tá bom... Então era isso que eu... Queria mostrar para vocês... Até o próximo vídeo aí... Um abraço... Valeu...